Agora, recentemente, o Brasil ficou comovido e completamente tocado com a morte prematura do funkeiro MC Kevin, que, por uma aparente estupidez, teve a sua vida interrompida aos 23 anos. E após essa tragédia, Yudita Mashiro publicou vídeos e áudios dizendo que MC Kevin havia entregado a sua vida ao Senhor Jesus e aceitado Ele como salvador. Mas devido a sua vida de festas, mulheres e drogas, acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Eu tenho algumas considerações sobre este caso e uma reflexão em uma perspectiva cristã sobre tudo isso. Volto logo após a vinheta. A paz e a graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês. Eu já peço com todo o amor e carinho que vocês fortaleçam esse canal, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui embaixo. É de graça, não vai te custar nada. Então deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Inúmeras pessoas emitiram a sua opinião acerca do que aconteceu com o funkeiro MC Kevin. Foi uma tragédia que chocou o país devido ao grau da bestialidade do acidente que acabou com a vida do rapaz. Eu digo bestialidade porque é o que foi, o que aconteceu. Uma estupidez imoral. Hoje saiu uma manchete no jornal online extra dizendo MC Kevin estava fazendo sexo na varanda e caiu ao tentar pular para o outro andar, diz testemunha em depoimento prestado ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca. A modelo fitres Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle contaram que estavam no quarto 502 de um hotel na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, caiu e morreu. Os dois relataram ter mantido relações sexuais no quarto e depois a moça teria ido com Kevin para a varanda. Receoso de que a sua mulher chegasse, ele teria tentado pular para o apartamento de baixo. Olha só, o cidadão estava no Rio de Janeiro se apresentando em uma festa clandestina. Baladas, bailes e festas estão proibidas em todo o país, pois ele estava se apresentando em uma festa regada de bebidas, drogas e de todo tipo de imundícia. Eles foram para o hotel em que estavam hospedados na Barra da Tijuca, ele estava em um quarto separado com a esposa, e decidiu ir sozinho até o apartamento dos amigos integrantes da sua equipe artística. E lá estava rolando a maior orgia, cheia de mulheres, drogas, e ele foi para um reservado com outra mulher e teve relações com ela. E com medo do flagrante da esposa que estava entrando no AP, não se sabe se ele queria pular na piscina ou pular de uma sacada para outra. O que se sabe é que isso foi uma tremenda imbecialidade. Tem um versículo em Provérbios 7,17 que diz Mas pelo que lemos aí, nesse versículo, atitudes idiotas podem provocar tragédias como essa que aconteceu com esse rapaz. Muitos estão levantando a questão, MC Kevin está no céu ou no inferno? Gente, isso é uma coisa que me dá nojo. Os crentes que não sabem do futuro das suas vidas espirituais, querendo dar sentença de onde esse ou aquele está. Todos estão na sepultura aguardando a ressurreição. Porém, nós podemos tirar alguns exemplos desse enredo sobre o acontecido com o Kevin. Por exemplo, Yudi Tamashiro relatou ter evangelizado o MC Kevin. Até postou esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. E com muita unção, Diniz. Deus bradou. Obrigado por você, irmão. Obrigado. Deus bradou. Você é louco, irmão. Aqui, ó. Inspiração, baixada Santista. Deus abençoa esse menino para ele abençoar a gente essa noite maravilhosa. Deus abençoa todo mundo. A verdade é que para você se entregar a Cristo, tem que abrir mão de muitas coisas. Primeiro que o sucesso desse rapaz, o Kevin, foi em torno de músicas com apologia ao crime, a drogas, a prostituição, ostentação. As letras dessas músicas de funk são extremamente deploráveis. E a vida de quem está nesse nicho é repleta de muito dinheiro, festas, orgias, mulheres e coisas profundamente erradas. Nós temos esse vídeo dele cantando um louvor. Qualquer pessoa pode cantar um hino e chorar, ainda mais que nós estamos em um tempo em que as pessoas estão sensíveis em razão da situação mundial, muitos perdendo seus familiares. E eu não duvido que o MC Kevin tenha se sentido tocado pelo evangelho, mas não mudou de vida. Porque o fim dele foi justamente por causa daquilo que ele mesmo cantava em suas músicas. Dinheiro, mulheres, bebidas, drogas e traição. Então, aceitar o evangelho, aceitar a Cristo, é mudança de vida, de hábitos, comportamentos. O que vemos hoje é um Jesus que aceita as pessoas do jeito que elas estão, em pecados mesmo, e acham que Jesus é obrigado a aceitar as pessoas continuarem no pecado. As pessoas querem estar em Cristo sem uma metamorfose de vida. E o Itamashiro pode ter lançado sim uma semente da palavra na vida do Kevin, mas como diz a parábola do semeador, tem uma das sementes que caiu entre espinhos, até cresceu, mas os espinhos a sufocaram. O crescer da semente é o choque da realidade que o pecador recebe ao ouvir sobre Jesus e sua graça na cruz. Ele crê que é um pecador, ele reconhece que precisa do sangue do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Mas os espinhos da vida, da fama, do dinheiro, dos prazeres carnais, sufocam essa pessoa e essa semente acaba minguando e não dando frutos do arrependimento. E pelo visto foi isso que aconteceu. Realmente MC Kevin ouviu sobre Cristo através do testemunho de Yud, mas a semente não prosperou. Outro fator importante para a gente meditar é a maneira que nós encaramos os nossos problemas. Você corre dos problemas ou enfrenta os problemas? Às vezes fugir dos embaraços pode resultar em prejuízo como aconteceu com esse rapaz. A esposa dele é bem mais velha, madura, isso não quer dizer nada. Mas ela sabia do estilo de vida do marido, sabia que quem está nessa vida de funk tem uma vida de prostituição, os caras tem mulher para todo lado. Não julgando MC Kevin, mas ele não tinha compromisso com Deus, mas ele tinha um compromisso com a mulher dele, com a esposa. Se realmente ela, a esposa, iria pegar ele em fragrante atraindo, ele deveria ter aberto a porta e falado a real para a esposa. Agora fugir, né? Parece um pouco de maturidade. Olha o que resultou essa fuga. Acabou com a vida dele, com apenas 23 anos. Deixou a esposa, pai, mãe e o restante da família. Deixou o dinheiro, que agora não pode usufruir, né? Porque não enfrentou a realidade, né? De que ele era casado e estava cometendo coisas erradas. Estava cometendo um adultério. O Senhor Jesus, ele disse Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida. Marcos 8, 36. Kevin ganhou o Brasil e o mundo através do funk e perdeu a sua vida por uma coisa fútil. Que poderia ter sido diferente se ele tivesse encarado a própria esposa e reconhecido o erro. E isso fica de alerta para nós. Fugir das nossas adversidades e obstáculos não é a melhor solução. Tem pessoas que fazem igual a avestruz. Enfiam a cabeça na terra para não enfrentar os problemas. Porque dependendo do que você se vê obrigado a enfrentar, você tem a necessidade e o dever de se preparar emocionalmente, desenvolver uma inteligência emocional, trabalhar o psicológico, o autocontrole, para não fazer nada na emoção, mas sim agir com a razão. Essa é a minha opinião, o meu comentário e reflexão sobre isso. Eu mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês. Eu encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos. Abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E um recado para você que se interessa em aprender violão, para tocar hinos do inário, da CCB, da harpa cristã, do cantor cristão, que são inários evangélicos com as mesmas melodias. Eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão, especializado em inários. Ele tem um convite super especial para todos vocês. Não percam. Paz Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, eu sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Esses alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entra em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu estou falando. Deus abençoe e fique com Deus.